Fala, fala, Senhor, nesta hora, que é dencioso, te quero ouvir. Eu falar da valor de uma porta, e mais sábio, mas não vou ouvir. Ó, bendito, teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial. Jesus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Fala, fala, Senhor, que é dencioso, ouço duas palavras de amor. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Ó, bendito, teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Deus diz a refluxo do pé, de alegria e paz entre nós. Legenda por Sônia Ruberti